Olá, Tiago, bom dia e bom dia também a você que nos assiste. Pois é, se o BNDES quiserem prestar dinheiro a governos de outros países, vai precisar de autorização do Senado. Hoje, apenas as operações que envolvem recursos do orçamento da União dependem do aval dos senadores. A autora do projeto, senadora Ana Amélia, diz que o banco tem realizado operações de financiamento direto a países como Cuba, Angola e Venezuela, sem qualquer controle do legislativo. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos é o senador Romero Juca, que também é favorável à proposta. Segundo ele, entre 2007 e 2013 foram liberados 7,8 bilhões de dólares para empréstimos desse tipo. Por ser um projeto de resolução do Senado, A proposta só precisa da aprovação dos senadores para começar a valer. Aí são duas etapas. Primeiro, a votação na Comissão de Assuntos Econômicos e depois, no plenário da Casa. Tiago. Tchau. Tchau.